Fala molecada, Linker na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Hoje tivemos algumas novidades dentro do FIFA Team, eu vou trazer essas novidades pra vocês aqui agora nesse vídeo de hoje. Caso lá no finalzinho você goste e faça sentido pra você, não deixa de se inscrever e ativar o sininho também aqui no canal. Hoje tivemos os Man of the Match dos últimos jogos aí da UEFA Champions League e também da UEFA Europa League. Então tem o Mbappé disponível em pé aqui, o Haaland, Gerrard Moreno que com certeza vai ser forragem da mesma forma que o Dele Alli daqui a um tempo, Giroud, Orsic, Marega, Balinde, Fasnat, Morelos, Morelos mais ou menos e o Kabak. E aí a galera vai perguntar, pô e o Mendy que fez o gol do Real Madrid, cara? A ausência do Mendy como jogador Man of the Match só pode significar que nessa sexta-feira ele deve ser um jogador que vai compor o time 2 do evento What If. Então caso você queira o Mendy, meu amiguinho, recomendaria que você guardasse os seus packs aqui pra frente, porque provavelmente a chance é muito alta realmente dele estar aqui, porque a gente não tem um jogador Man of the Match do time do Real Madrid. Engraçado, não? Então isso só significa realmente que esse jogador tem grandes chances de estar disponível aí nessa sexta-feira como um jogador disponível no time 2 do evento What If. E já vou deixando aqui também nos comentários o que você tá achando desse evento. As novidades aqui de hoje, meu amigo, foram as seguintes. A gente teve o DME Moments do Thomas Miller que tá saindo aqui, inclusive caiu mais de preço, 287 mil coins, porque com certeza as forragens vão dar uma recuada, cara. A gente teve aqui também o evento What If Challenge, que dá um pacote no prêmio. Por esse preço vale a pena fazer. Esse pack é um pack que custa R$2,5 na loja, se eu não me engano. Então tá na tela pra vocês resolução mais em conta do momento. É um DME que compensa sim se fazer, eles vão precisar ali dar 4 ligas no máximo, né? Na mesma nacionalidade do máximo 3, do mesmo clube no mínimo 2, raros no mínimo 4, classificação geral 75, química 90. Essa é mais em conta, R$8,950 no PS4, R$10k no PC e também no Xbox, cara. Pra quem tiver interesse em fazer o Miller, o melhor momento realmente é hoje. Caso amanhã não venha um DME, durante a premiação do Squad Bets, as forragens devem recuar ainda mais no seu valor. Aí pode ser que tenha um momento mais interessante pra que você possa fazer o DME. Eu vou analisar com vocês e falar se eu acho que compensa ou não, mas a decisão final do que fazer ou não com o seu time é inteiramente sua, cara. São 2 DME, essa resolução total tá saindo 287 mil coins. Eu acho que deve ficar oscilando ali. Agora deve ficar esse preço porque a forragem com certeza caiu por causa do grande número de pessoas abrindo pacotes. Mas eu acho que esse DME vai ficar entre esse valor e 310 mil coins. São duas resoluções, uma do Bayern de Munique que vai te dar um Prime Electro, uma da Bundesliga que vai te dar um raro variado. O do Bayern tá na tela pra vocês, vocês vão precisar de um jogador do Bayern, classificação geral 84, química 70. E essa é a mais em conta, 75 mil coins PS4, 71 no Xbox e 80 no PC. Mais uma na tela aí pra vocês, Bundesliga. Vocês vão precisar de um jogador que desliga, classificação geral 86, química 55, 212 PS4, 193 no Xbox e 121 no PC. Antes de falar pra vocês o que eu acho do jogador, eu queria dar uma dica, cara. Pra você que quer fazer qualquer desafio aqui dentro do jogo, aproveita porque tá mais em conta. DME de Icon aqui, por exemplo, quando saiu, se eu não me engano, tava 700 e alguma coisa. Hoje já tá saindo por 597 no PS4, 550 no Xbox. Então pra você que tiver interesse de fazer ali o Midi Icon Upgrade, provavelmente hoje e amanhã vão ser os melhores dias pra fazer. Se por acaso sair algum DME muito bom amanhã às 15 horas, aí pode ser que o mercado hype. Se não hypar, amanhã à noite ainda vai tá melhor de preço. Então tá na tela pra vocês aí o DME do Thomas Miller. É um jogador que tem 4 skill, 4 perna ruim. De especialidades, ele tem chute de trivela, só de player e liderança. Ele é direito, ele é média na defesa e alto no ataque. Velocidade dele ok, finalização dele de dentro da área é boa. Parte de passe também é bom. A agilidade e o equilíbrio tá até razoável. A cabeçada dele e o salto mais ou menos. A estamina dele 89 e a força 83. Mano, se por acaso esse cara, ele tivesse um pouquinho mais de defesa, se fosse um 65, ele seria um excelente segundo volante. Porque aí com sombra, ele ficaria muito bom. Mas só com 67 aqui, com 71 de interceptação, noção de defesa 55, carrinho 70 e... O bote em pé dele aqui também, eu acho que não consegue fazer, cara. Uma parada que eu quero falar pra vocês é que o body type... Eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre body type, tá? Aqui tá falando right and average plus. Então significa que ele é um cara meio pesadinho, tá ligado? Meio assim, corpudinho e tal. E assim, eu não acho que seja legal esse jogador. Muitas pessoas vão utilizar ele de making, escolher fazer, ou até meio de atacante. E aí pra essa galera, o melhor estilo de entrosamento pra ele é o caçador. Pra mim, é um jogador que é interessante, bom jogador. Mas o preço deixa muito a desejar, né mano? 288 mil coins. Vou fazer uma comparação aqui com ele, pra que vocês vejam que pra mim não vale a pena fazer esse cara. Porque a gente tem um Brandt, é o CL Live, que tem o upgrade ali sempre que o Borussia passar de fase na UEFA Champions League. E tá praticamente o mesmo preço dele, cara. Vocês vão ver aqui que o Miller tá 287, o Brandt tá 260. E olha aqui ó, o Brandt tem 85 de velocidade, o Miller também. O chute do Miller é 2 melhor, 3 na verdade, né? Mas o Brandt, ele pode upar e chegar a ser um cara bem mais interessante. O passe é igual, o drible o Brandt tem mais, a defesa o Miller tem 4 a mais só, e o Fisco ele tem bem mais. Então assim cara, pra mim é muito mais vantajoso pegar um cara desse que tem uma chance de upar, tem chance de ir longe ali com seu overall. Beleza, pode ser que o Borussia não vá tão longe, mas ele tem chance de upar aqui. Se por acaso não upar, ou se por acaso você quiser se desfazer, desfaz mano. Pra mim compensa mais realmente fazer o Brandt ali do que fazer o Miller, tá? Talvez o chute pra vocês hoje era isso, se por acaso você escolher fazer o Miller, deixa aí nos comentários se valeu a pena pra vocês. Vamos só dar uma olhada rápida aqui, como tá se comportando o mercado. Aqui tá falando que teve uma alta, inclusive teve uma alta mesmo, velho, olha aqui. Que beleza, depois dos 18 aqui o mercado subiu, 3,5 anos nos 86. Será que a galera tá animando a fazer o Miller, mano? Será? Olha os 85 aqui ó, os 85 caiu. Pode ser por outro motivo, né? Sei lá, pode ser que o T-Bin esteja bugado. Vamos ver os 84 aqui ó. Tem um DME 83 que caiu também, cara. É, tá mais ou menos na média aqui, até já teve mais baixo hoje, enfim. É, vocês viram que o mercado tá mais ou menos mantendo, cara. Eu acho que vai ser mais ou menos nessa mesma pegada. Os 86 ali pode ser um ponto fora da curva, justamente por causa do DME do Miller aqui, talvez. Ou talvez a galera já tava animando a fazer o Icon, porque aqui é um elenco 84 e um elenco 86, né? Mas pra mim o Miller não tá compensando fazer. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho. Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho